Muito boa tarde a todos e hoje a gente veio para fazer uma live diferente. Eu quero te convidar para conhecer um tema super bacana que a gente escolheu, porque normalmente a gente sempre traz as máquinas da Rimac e o que ela produz, mas não efetivamente o que você pode oferecer no mercado. Lembrando que a Rimac tem mais de 35 anos e são mais de 20 máquinas à sua disposição para que você possa se tornar um empreendedor, para que você possa ser dono do seu próprio negócio. De fato, hoje é possível você realizar esse sonho sim. Agora, vamos falar menos e mostrar mais. Vem cá que eu quero te mostrar, seja bem-vinda ao Boteco da Rimac, é esse o nosso tema de hoje. E se você tiver alguma sugestão de tema, pode começar a mandar para a gente também. Porque a gente conseguiu montar aqui, elaborar essa decoração perfeita, aliás, equipe toda de parabéns. Ficou linda a decoração e tudo que vocês estão vendo aqui, todos os componentes, foram feitos com as máquinas da Rimac e é isso que a gente vai mostrar. Desde a caixinha ali, como ele mostrou para vocês, o porta-copos, o isopor, enfim, o chinelo, tudo, tudo. A gente vai mostrar todos os detalhes para que vocês possam entender quanto você vai ter aí de lucratividade, a eficiência das máquinas da Rimac, que é indiscutível e o melhor, faturamento. Dessa vez você consegue ter o seu próprio negócio de uma maneira muito inteligente, pode ter certeza disso e simples, tá? Christian está aqui hoje também, seja bem-vindo. Christian, o nosso técnico, vai estampar, vai mostrar as possibilidades. Obrigada, meu amor, mostrar as possibilidades para a gente do que você pode fazer. Uma mesa como essa, inclusive. Então, para você que, de repente, tem buffet, ou para você que leva o buffet até a casa das pessoas com a decoração, ou para eventos, casamentos, festas, bares, inclusive bares também, porque dá para fazer long drink, copos, enfim, você tem a possibilidade de produzir aí os seus produtos com custo muito menor, e, inclusive, revender esses produtos aí, que a gente vai falar um pouquinho também sobre lucratividade. Certo, Christian? Ótimo. Verena, inclusive, eu estou vestindo até um... O Christian está caráter, deixa eu mostrar aqui, ó, como é que ele está, ó. Ele já está com a avental... O meu avental personalizado também. Que é uma das possibilidades que você tem com a nossa stamp Corp Plus, que a gente vai utilizar aqui para mostrar para você. Ela estampa mais de 50 tipos de produtos, nós vamos mostrar todas as possibilidades, tá? Mas vamos começar por ela, inclusive com a avental como esse aqui, que o Christian está utilizando. Na verdade, a gente vai começar da 360, vamos falar um pouco sobre esses produtos dela. Quer começar da 360? Exato. Então, combinadíssimo. Vem cá, ó. O que nós utilizamos para esta mesa? Nós utilizamos a nossa máquina stamp 360, que está aqui, vou mostrar para vocês, a de caneca e também a nossa stamp Corp Plus. Porém, eu tenho mais duas máquinas que agregam bastante aqui para você fazer esse tipo de evento, tá? Gente, hoje eu estou sem celular, não tenho como acompanhar. Se tiver alguma pergunta aí, Rafael está responsável para ir passando para a gente. Combinado, Rafa? Vamos começar, então, pela 360, Cris? Ô, Cris, passa você para cá. Aqui. O legal, Verena, aqui é essa área de brindes, essa parte de você fazer uma personalização, você tem seu barzinho, você trabalha com decoração e pega um tema como esse. Aqui eu consigo, hoje, com todas as máquinas que a gente vai mostrar, personalizar, desde um copo de vidro, que não precisa de preparo, a um copo de plástico tradicional, usando uma impressora laser, e até mesmo a tradicional sublimação, que é para fazer o meu avental e outros produtos. E quando a gente fala nesse tipo de mercado, eu sempre digo o seguinte, melhor do que a gente falar é provar para vocês. Dá uma olhadinha aí no Google e veja como está crescendo esse mercado de estamparia, as possibilidades que você tem. Inclusive esse aqui, que eu estou usando até como fichinha, mas o lejo, olha que bacana, está vendo? Você tem milhões de possibilidades aí para poder estar realmente montando o teu próprio negócio, faturando dinheiro e coisas reais, né, gente? Porque as máquinas da Rimac, todas elas são desenvolvidas, testadas, aprovadas, com total garantia, total assessoria que você venha a precisar e para que você tenha o teu próprio negócio. E é isso que faz a diferença, sacou? Agora, vamos embora falar do nosso 360. Você vai estampar o que hoje? Bom, hoje eu vou estampar um drink, vou estampar também uma caneca de chute, já entra no tema, né, Brenna? Ótimo, muito bom! E vou fazer também um balde de gelo, para a gente vai depois colocar na nossa decoração ali, terminar e decorar aquela mini de fevereiro. Agora, pergunta, por que que está aqui? Você vai estampar também essa mini tábua aqui? Olha que graça! É possível, Brenna, com a nossa estampa 360? É sim, você consegue estampar esses produtos que o Christian falou, mas outros tipos, 50 tipos de produtos, inclusive, ó, essa madeira aqui é MDF, isso? Não, eu acho que é uma madeira convencional. Uma madeirinha, né? Uma madeirinha convencional. A gente vai estampar nela também para você acompanhar. Então, vamos embora começar, Christian. Mostrando mais uma das outras... É um kit para caipirinha, né, na verdade? Isso, a gente pode colocar ainda dentro da nossa... Aqui, ó. Acho que o amigo dela é essa caneca de chupa. Ah, tá aqui, ó. Junto com essa caneca de chupa que nós vamos estampar. A caneca de chupa também, feita nesta máquina, ok? Não é no 360, essa caneca é de vidro temperado, tá, Brenna? É o vidro temperado de batear. Então, é. Aqui é o casamento aqui para fazer a caipirinha. Perfeito. Vamos lá. Vou mostrar uma utilidade até do meu acessório, né? Sempre tem aquele... O paisão gosta de assumir a churrasqueira. Pensa se ele é ligeiro ou não é. Ele já colocou tudo aqui. Os produtos que ele vai usar, ele já colocou no avental dele. Eu estou utilizando o meu canguru aqui. Então, eu tenho um copo long drink. Eu tenho uma impressão feita na impressora, na impressora laser. Ok. Que você, inclusive, sempre passa bastante informação no workshop, que é importante. Se você estiver em São Paulo, está convidado para o próximo. Não tem a data ainda, mas é só deixar aí que a gente marca você depois e passa a data para que você possa participar. Está sempre acontecendo o workshop no segmento de estamparia, ministrado pelo Christian, e que está sendo um sucesso, né, Christian? Porque está ajudando muito as pessoas, né? Claro, eu sei ver. Os clientes ficam muito satisfeitos. Eles trazem ideias novas. Às vezes, fica na caixinha ali, mas tem muito mais possibilidade de aproveitar a sua máquina. Você viu? Um pedaço de madeira simples, você pode... Que é o que a gente fala. Não é só o que a gente mostra, às vezes. Long drink, o copo de shopping. Não. Você tem milhões de possibilidades. E dentro desse workshop, gratuito, que a Rimac oferece para você, você vai entender e crescer aí, né? Ampliar aí o teu mercado, sem dúvida alguma. Então, review. É um papel específico para o Stamp 360, tá vendo? Na Stamp 360, eu utilizo uma impressora laser e um papel específico para estampar os materiais de plástico. Ok. Então, eu vou pegar aqui uma arte suficiente. Eu posso fazer um acabamento aqui com a tesoura, só para cortar o papel aqui, ó. Você quer ajuda ou dá para dar conta? Eu vou deixar uma referência bacana. Então, eu tenho uma estampa, tenho meu papel, vou envolver o copo. Esse copo é de acrílico, tá, gente? Ah, esse é acrílico, né? Isso. Deixa eu cortar aqui para você. Pode tirar para mim. Ó, pedacinho de fita crepe, tem fita térmica também, a gente utiliza fita crepe, é baratinho. Não necessariamente precisa ser a, deixa eu pôr mais uma aqui desse ladinho, a térmica, tá? E você vai prender exatamente para te dar segurança no momento que você for estampar, a imagem não fica torta nem errada, ok? Uma dica até de produção, gente, a arte ela está ocupando nesse espaço, por isso que eu não preciso dar uma volta completa com o papel, até porque você pode economizar muito, com esse papel fazendo várias artes. Tá. A máquina já está ligada, está configurada a 350 graus, lembrando que a resistência da máquina está a 350 graus, expondo esse cilindro de silicone a essa temperatura, tá, Belém? Ok. Então, ele está tipo metade dos 350, que é o 175 graus. Coloquei meu copo, super prático, ó, fechei, vou deixar ele dar uma volta sozinho, ó, volto manualmente aqui, posso passar um pouco na parte mais de cima, termino de empurrar o copo até a parte de baixo, já vamos tirar para conseguir enxergar aqui uma impressão. Já? Rapidinho assim? Rápido e prático. Questão de segundos, você tem uma alta produtividade, uma lucratividade gigantesca com esse long drink. Eu estou falando só do long drink, gente, preço de custo normalmente sai em média 2,50, dependendo da quantidade que você for comprar aí você consegue um valor até menor, tá, de 2,50 a 3,50, não, preço de venda, perdão, preço de custo, 70 centavos. 70 centavos é o que você vai pagar nesse copo aí e ainda é negociável aí dependendo dos fornecedores, tá. Preço de venda cada um de 2,50 a 3,50 é o preço de mercado, olha quanto você tem aí de lucro e eu estou falando de um copo como esse aqui, ó, que a gente acabou de estampar, está prontinho e que faz parte da nossa decoração também, aliás, tem um ali pronto já na nossa decoração, tá vendo? Esse é de plástico, tá, gente? Esse é de acrílico, preço de custo, 70 centavos, preço de venda dá para você vender aí 2,50 a 3,50, tá. Exato. O Emerson, deixa eu dar uma olhadinha aqui só para responder. Oh, é, 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 o Emerson tem uma dúvida, ele está perguntando o seguinte, na máquina de estampar a camiseta, quando estampo em camiseta de malha PP e a camisa fica marcado um quadrado, isso é por causa da temperatura, Christian? Na realidade, é, tem a ver com a temperatura e tem a ver com a pressão também, Verena, porque o papel, ele tem a sua gramatura, então se você colocar a estampa com uma pressão um pouco maior, ela vai fazer o vinco ali, mas muitas vezes até com a lavagem sai, porque o vinco ali só fez no calor. Então, Emerson, aguarda um minutinho que daqui a pouquinho a gente vai estampar um avental ali, você já, já vê mais ou menos como é que funciona, tá bom? Então eu vou deixar o nosso copinho aqui. Adorei o nosso copo, ficou fantástico, show, gente. Ó, tem um ali pronto, igualzinho, que a gente já colocou ali na decoração, já está fazendo parte também aí da nossa decoração, atenção, boteco! Esse é o nosso tema de hoje, pra você entender aí as possibilidades que você tem com as máquinas da Rimac. Eu digo que você se torna um grande empresário aí em pouquíssimo tempo, com pequeno espaço, nós temos aqui três máquinas, vê se dá pra mostrar tudo aqui, ó, Rafinha, três máquinas super eficientes que vão te trazer aí um resultado como uma mesa dessa, por exemplo, pra você que é dona de buffet, pra você que faz eventos, pra você que tem bar, pra você que de repente fornece pra bares, tá aí uma grande possibilidade pra você aumentar se você já tem um negócio, ó, o teu ganho, e melhor, né, gente, ser independente, independência financeira é extremamente importante. Bom, então estampamos o nosso primeiro long drink, ainda na 360, agora a gente vai passar, eu sou apaixonada por esse balde. Olha que espetáculo esse balde, gente! Dá pra fazer um acabamento fantástico aqui com o balde, né? E o balde de gelo, você sabe, hoje em dia toda festa, inclusive, a gente tá simulando aqui um espaço decorado, mas a gente pode, tranquilamente, você que faz festas e decorações, se não é uma máquina dessa pro espaço, tirar fotos na hora do cliente, é um diferencial. Personalizar, exatamente. Você faz na hora, é rapidinho. Esse balde aqui, ó, o balde de gelo, ele tá com LED, tá vendo o nosso aqui, como o Christian mostrou pra vocês? Que a hora é separada aqui, ó, vou tirar pra você ver. Exatamente, mas você tem a opção de ter ou não. O charme é teu, eu gosto muito. É, claro, né, é o detalhe. Já vou te passar preço de custo e preço de venda, tá? Quer ajuda? Vou tirar ele aqui, só vou tirar o LED de baixo aqui e vou... Agora a gente vai estampar o balde de gelo pra que vocês possam acompanhar. Deixa eu segurar aqui. Olha, ele já colocou tudo aí. Tá tudo aqui, ó. Quer ajuda? Deixa eu tirar aqui pra você. Vamos lá, gente. Esse balde de gelo é extremamente procurador de embalada, você sabe, que é o copo do sol. Aliás, não é só balde, não, tem long drink também. Tem alguns nomes, até essas tulipas, né? A gente acabou de estampar um long drink, mas a tulipa também, esse copo de chope também, que parece um canecão, né? Você quer que eu coloque, pode prender já? Vou segurar pra você aqui, ó. Vai centralizar. Tá certo. Certinho? Tá. Então é só a gente colocar aqui. E agora a gente vai prender. Importante que a arte esteja bem esticada, tá, gente? Pra que não saia, né? Enrugadinho, enfim. Isso. O teu papel vai passar aí a arte pro produto, seja o balde, o copo. Então tem que estar bem certinho e preso, fixo, pra não balançar e não ficar certo. Tá presinho, a arte tá aqui dentro. Vou levar até o espaço aqui, vou ganhar um pouco de espaço pra só deitar essa copia, já a gente levanta. Ó, vou colocar aqui minha estampa. Lembrando que o espaço que eu tenho aqui, gente, o cilindro tem 10 centímetros. Caso a arte for maior, tem 10 centímetros, eu posso tá fazendo ali por etapas, tá? Eu posso tá passando primeiro uma parte, depois passando a outra, não tem problema. Vou dar um pouco mais de plaçadas aqui, ok? O papel que eu tô usando é os 120 gramas, impresso e impressora laser. Vamos ver se ficou, ok? Opa! Toda a calma do mundo também, opa! Aqui, ó, você pode arrancar devagarzinho, precisa ser aquela surpresa. Você pode estar vendo você mesmo, como a arte vai ficar. Até porque se não ficou legal, dá pra voltar e fazer de novo, né? Eu não aprendi, se não você desperdiça. Deixa eu segurar aqui. Então, vou levantar aqui a beiradinha, ó. Mas nós já temos o nosso... Olha! Eee! Ficou show, gente! Olha que lindo! Obrigada, viu? Obrigada por bater pau. Eu acho que merece uma festa mesmo. Não fica fantástico? Claro. Agora, você vai fazer mais alguma coisa? Vou botar só uma LED. Vamos levar lá pra nossa outra mesa, ele terminar de fazer uma decoração. A gente tem uma mesa que a gente tava quase terminando. E o balde é essa, ele ajuda muito. Então, vamos lá, vamos lá que eu te acompanho. Vou levar aqui, vou prender aqui, tá vendo? Nesse acessório eu posso colocar depois. Tá legal? Vou colocar a câmera aí, filmar. Coloquei aqui. Prendeu. Prendeu. Acendeu pra ficar um charme total. Vou fazer uns... Na verdade, a gente vai acender por último aqui. Vamos colocar um detalhe aqui? Ah! Olha! Olha o detalhe que ele quer colocar dentro do balde de gelo. Só uns detalhezinhos. Vou colocar um detalhe e vou acender, velho. Fantástico! Imagina por quanto você não vai vender esse balde de gelo, gente. Dá pra ter uma lucratividade aí, no mínimo, acho que uns 500%, né? Até mais. Se você fizer o nome da aniversariante, a aniversariante vai ficar... E vai levar até embora depois. Com certeza. E olha o efeito que dá, que lindo, que espetáculo que fica. E a gente acabou de estampar agora na nossa 360. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí no comentário. Ou ainda, se você quiser saber mais informações, também deixa o seu e-mail e a gente retorna pra você. Ou se você quiser deixar o seu telefone, pode ser por inbox. Deixa o inbox pra não ficar aberto pra todo mundo e a gente retorna pra você, tá bom? Combinado assim? Bom, a gente já fez o long drink, o nosso balde de gelo e agora a gente vai fazer na estampa 360. Vamos fazer um detalhe que é bacana, que é a madeira, né? Pois é. Verena, a estampa 360 é só long drink? Só? Não! Dá pra fazer, inclusive, madeira. E o Christian já fez uma live, se eu não me engano, com isopor. Deixa eu te mostrar, vem cá, ó. Deixa eu pegar aqui, eu vou desmontar só um pouquinho, gente, ó. Esse trabalho foi feito na 360 com isopor. Chega aqui um pouquinho, Rafa, só pra gente poder mostrar. Ou seja, também tem a possibilidade de você estampar um produto como esse, isopor, tá vendo? Isso aqui é um isopor que ele fez na estampa 360. Se você quiser saber um pouquinho mais como é que faz esse tipo de trabalho, tá aqui na nossa página, na live anterior do Christian. Combinado? Então aqui eu posso ter um pedaço de madeira aqui, do tamanho certo aqui, pequenininho. Não tem problema, vou pegar mais uma impressão aqui da minha canguru. Cabe muita coisa pra você. Quer cortar? Se você quiser dar pro seu paizão, pode dar pro seu paizão um brinde como esse que ele vai guardar muita coisa. Dá pra você fazer um kit pro paizão, um avental, dá pra fazer uma caneca de chope, dá pra fazer um long drink, dá pra fazer o balde de gelo pra ele. Dá pra montar um kit fantástico aí. Aliás, você pode montar esses kits e oferecer pros seus clientes, pra darem de presente pros papais aí, que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar feliz na vida. Perfeito, na hora sempre vai aparecer uma pessoa querendo usar. Você já imaginou você chegar numa festa, né? Você que de repente aí já tem um buffet, enfim, que leva até a casa das pessoas, ou já tem o espaço também. Mas você já imaginou o aniversariante ter a possibilidade de, dentro dessa festa, poder oferecer um long drink personalizado na hora? Tirou a foto, vai lá e já faz a personalização. É sensacional, gente. É venda garantida. É uma interação muito legal com o cliente. E o cliente, obviamente, ele vai te contratar. Se uma pessoa que tá na festa, como um buffet consegue clientes? Na própria festa. Na própria festa. Já é um meio de divulgação diferenciado. Relação custo-benefício dessa máquina da 360. Posso te garantir que com o valor da parcela, o que você vai começar a trabalhar já no primeiro mês, você já garante aí a parcela, que aliás, ela tá numa condição muito especial, dá pra parcelar em até 10 vezes, sem juros no cartão de crédito. O valor da vista também tem um desconto muito especial, então vale a pena, esse é o momento, agora é a hora, né? E com um baita kit inicial, tá? Exatamente. Que aí é o que eu digo, né? Você já começa trabalhando pra poder, de repente, pagar a parcela da sua máquina já. Vamos lá? Prendeu a nossa... Tô com a minha impressão aqui. Tá. Vou trazer a minha madeirinha, que é uma superfície plana, então eu posso travar aqui, ó. Pra ela sair do outro lado, sozinha. Eu mesmo solto e ela volta de novo. Vou estampar lá. Christian, enquanto você tá fazendo aí, deixa eu ler uma perguntinha aqui, ó. Tem um... O Emerson, ele tá perguntando qual o procedimento pra estampar o copo azul escuro. Eu não entendi essa palavra aqui. O que que é? Pra recai, é isso? É que o desenho não aparece no copo escuro. Tá. Aí vamos subir aqui, porque senão eu não consigo terminar de ler, que tem uma frase aqui. Volta aí um pouquinho. Como faço... Como faço, nesse caso, perco um pouco de pedido por causa do copo escuro. Como ele faz pra estampar o copo escuro. Christian, a gente já fez bastante o copo escuro. Inclusive, é, Emerson, ó. Esse aqui fomos nós que fizemos também. A gente faz bastante o copo escuro e não tem problema. Na realidade, a gente trouxe uma técnica nova aqui, ó. A impressora laser, Verena. A gente falou que os papéis só impressam em impressoras laser. E se você conseguir comprar o impressor laser, é um pouco mais caro do que o demais. Existe uma técnica que eu expliquei também numa live de colocar o efeito dourado. Com o próprio foil. Seria duas etapas. O primeiro você consegue estampar o copo. Depois você coloca o foil. Aquela da nossa máquina P5, que é um foil metálico. Ou dourado, da cor que você quiser. Pra dar o efeito, tá? Mas tem como sim fazer um copo até preto, tá? Dá uma olhadinha no nosso portal depois que acabar a live. Você vai ver que tem outro vídeo. Pode pegar o copo branco. Pode. Pode. É verdade. Esse copo aqui, Verena. Pode ver que esse copo aqui... Esse copo é um copo branco. Nós fizemos ele 360. Você pode, inclusive, fazer uma estampa azul, da cor da sua preferência. Personalizar aqui, ó. Tá vendo? Nós fizemos. Esse copo é um copo branco, Emerson. Então é possível sim, tá? Deve ser algum errinho seu aí, mas a gente te ajuda. É uma novidade mesmo, tá vendo? Isso aí é uma das perguntas frequentes, mas pode ficar tranquilo. Essa até é pra você e pra outras pessoas. Vem cá, mostrar. Olha aqui a nossa personalização na 360, no nosso... Isso aqui é uma tabuinha, né? Então, esse é o detalhe. Você tá vendo esse detalhe rústico aqui na estampa? Porque não é superfície completamente plana. Ele é um material que não tem tratamento, né? É uma madeira sólida, ó. Não tem resina, não tem verniz, não tem nada. Eu acho que faz parte, inclusive, ó. É até um detalhe meio rústico ali, vintage. Gostei bastante. Sensacional. Cadê a salva de palmas, gente? Legal, né? Mais uma estampa. Aê! Muito bem. Bom, aqui na nossa estampa 360, você entendeu um pouquinho do que dá pra você fazer as possibilidades. Grande parte da decoração da nossa mesa foi desenvolvida por esta máquina 360. Lembrando que ela tem uma condição muito especial na Rimac. É uma máquina com total garantia, você tem a assessoria que você precisar, pagamento em até 10 vezes sem juros e já leva um super kit inicial aí de 100 copos, 100 folhas pra você já começar a trabalhar, tá? Se deu pra 360, sucesso absoluto na Rimac. Vambora passar pra próxima máquina. A gente já falou um pouquinho da 360, agora eu quero mostrar pra vocês a de caneca. Até porque a gente tem aqui a caneca de chope, a caneca de chá, a caneca de chope. Tem milhões de possibilidades que você pode fazer, ó. Olha aqui que bacana. Deixa eu trazer isso aqui porque faz parte do kitzinho, ó. Coloca aqui. Já tá quase bota. Isso. Tá quase, quase... Ó, tá vendo? Um kitzinho bem bacana aí. E aí a gente vai estampar agora na nossa estampa... Desculpa, na nossa estampa caneca. Pra você acompanhar o processo como é rápido e fácil também. Porque a maior dúvida, Christian, é... Como é que eu vou manusear uma máquina dessa? É muito difícil? Leva muito tempo? Dá muito trabalho? Você viu a facilidade? Ou seja, ser empreendedor hoje, ter o teu próprio negócio dentro da sua casa, num espaço como esse que a gente tá usando bem pequenininho pra colocar as suas máquinas, Acabou. Você consegue, hein, o faturamento, cada produto eu calculo no mínimo, no mínimo de 300 a 500% de lucro. E isso a gente tá falando valor mínimo, porque você pode agregar muito mais, tá? Vambora pra nossa careca? Vamos explicar agora a parte da estampa e caneca. Vamos deixar da estampa 360, que ela usa impressora laser, que é um papel específico. Vamos falar da estampa e caneca. Ok. A estampa e caneca, ela usa a técnica de sublimação, que é a convencional, acho que é a mais conhecida, que é a técnica que usa uma impressora jato de tinta, que você tem em casa, em casa com tanque, com a tinta especial sublimática. Aqui eu vou fazer essa caneca, essa caneca de chup, que é muito requisitada, é uma caneca bacana até, como grande. Tem um design lindo, né? E ela tem três modelos, você tá vendo que tem esse modelo que parece um porcelanato, que é esse leitoso, e no caso tem esse também que é de vidro transparente, né? E tem também o vidro temperado jateado, que ele é levemente fosco também. Esses são três tipos de canecas que são específicas para a área de sublimação, tá? Ok. E também temos uma canecinha de porcelana tradicional. Vamos colocar aqui então, eu vou estampar essa caneca, vou passar o tempo e a temperatura para vocês. O papel que eu tô utilizando é um papel sublimático, tá? Tá espelhado, não é a câmera de vocês. Então eu vou prender ele aqui, vamos pegar a minha fita no meu... Enquanto você prende, tem alguma pergunta aí que você tentou me mostrar? O Léo tá perguntando se tem algum papel transfer que tenha um fundo branco tipo um OBM. Tem, existe sim, que na verdade ele cria como se fosse um detalhe. Será que o pessoal ouviu a pergunta se tem algum papel transfer? Isso. É que a gente falou assim, ó, comprar uma impressora laser que tem branco custa quase 12 mil reais. Exato. Ok. Não existe um papel transfer que tenha fundo branco tipo OBM. Nós temos um fornecedor muito bacana. Boa essa pergunta, só arrepende para o pessoal ouvir. Ó, a pergunta que ele fez foi a seguinte, se eu pegar um copo preto, tipo no Nalini raciocina, pessoal, se eu estampar um produto que já tem... Como a impressora não tem uma tinta branca ou um toner branco, ela vai ficar como se fosse eu pegar uma cartolina amarela e passar um lápis verde, tipo, ele vai mesclar com o fundo. Isso é natural. Quanto mais escuro, menos dá para enxergar, às vezes. O que é legal? Existe um papel transfer tradicional, que é o de 40 centavos a folha, e tem um que custa cerca de 1 real, que ele cria um decalque que seria semelhante ao que eu estampei essa caneca com sublimação, só que não é com sublimação. Ou seja, você não precisa comprar essa impressora que você citou aí, que custa em torno de R$ 12.000, você usa a mesma impressora, só que ela vai criar um decalque branco. E fica perfeito, fica fantástico. Não tem problema nenhum na lavagem, enfim, acabamento impecável. Deixa o seu contato, que a gente tem uma lista de fornecedores atualizada e outra. Tudo que a gente está mostrando tem fornecedor, tá? Tem fornecedor. Ligou, fechou o negócio com a nossa máquina, você recebe sim a listagem de fornecedores para dar aí o primeiro passo, saber exatamente por onde começar. Depois, é claro, você vai encontrando o seu caminho, mas o primeiro passo é arrimar que vai estar de mãos dadas com você para poder aí te ajudar em qualquer situação, combinado? Ele já está perguntando qual o nome do papel. Então, é o próprio Transfer Rígido, ele é, inclusive você está se falando da empresa na R2 Import, dá uma procurada na r2import.com.br. Eles vendem esse papel com fundo branco, ele cria um decalque, procura o Pedro lá que ele vai te dar uma orientação legal. Tá, então... E o Francelio está perguntando qual é o site que você pode olhar as máquinas. Francelio está perguntando qual é o site que você pode olhar as nossas máquinas. Fique à vontade, o site da Rimac, www.rimac.com.br. Lá tem todas as nossas máquinas. Inclusive, tem uns salgadinhos ali, a gente está falando de estamparia, né? Mas tem salgadinho? Não é, não, gente. Não tem nada de mentira aqui, é tudo de verdade. Esses salgadinhos foram produzidos na nossa máquina de salgados, que aliás, faz salgados e doces também. Ou seja, você também que está nesse segmento aí, tem a possibilidade com a máquina de salgados, conseguir aumentar a sua produção. Só para vocês terem uma ideia. A máquina de salgados da Rimac produz 1.200 salgados hora. Ou seja, você aumenta a sua produção, aumenta a sua capacidade aí, né? De entrega para os seus clientes e também aumenta o seu faturamento. Feijoada. Coxinha o quê? Uma coxinha de feijoada que é inédita. Coxinha de feijoada? Em cima do isopor aqui, ó. Uma coxinha de feijoada. Uau! Vocês fizeram coxinha de feijoada? É sério? Ai, gente, será que é bom? É bom? Vocês comeram? É muito bom. Olha só. Foi o que gostou da máquina de salgados. O Rony gostou? Ai, Rony, que bom. Conta para a gente se você gostou, porque você já tem. Conta a sua história e de repente a gente grava com você. Gente, é sério mesmo? Coxinha de feijoada? Vocês provaram? É boa? É, se eu provei. Até está acabando, né? Já foi boa demais. É, com a pimentinha. Tem várias ideias. Lembra? Até a nossa... A gente tem vários clientes que criam receitas novas. Apresentam para a gente. Boa. Te mostram para vocês. Não, é boa. Boa sim. É muito boa. Uhum. Dá para fazer na nossa máquina também. Na verdade, na máquina de salgado da Rimac... É, não deu porque a gente trouxe bastante coisa aqui para poder mostrar para vocês. Mas está no nosso site, no rimac.com.br. Mostra todos os detalhes. Fala um pouquinho mais da máquina. A produção dela é de 1.200 salgados por hora. Você também pode fazer doce. E aí você só vai criando as suas receitas como essa daqui, por exemplo. Coxinha de feijoada. É, novidade. O Anderson está perguntando se é só impressora laser. Exato. É só impressora laser porque a técnica pede que seja impressora laser. Quando nós falamos de sublimação, até no workshop a gente também explica nos outros vídeos que a gente explica. A sublimação, ela precisa dos materiais que sejam específicos para se estampar, por exemplo. Essa caneca só vai estampar porque ela é específica. Esse também, esse também. A 360, com todos os tipos de plásticos. Você chegou na loja de 99, se apaixonou por uma garrafinha d'água, por um copo, qualquer tipo de formato de plástico, você consegue, apenas com um papel específico, estampar. Então, ou seja, na 360, o produto não precisa ser específico, tem um tratamento de resina e etc. Na estampa e caneca, ela precisa. Na estampa e caneca, os produtos das canecas são prontas para resistir a essa temperatura. Fantástico. Agora a gente já colocou aqui. Vou colocar essa daqui, que isso aqui demora bem para fazer. Essa aqui é 280 segundos. Tá, ok. Aqui, ó. Então, prendi meu papel sublimático. Bonita essa caneca, né? Essa aqui é uma canecão, ó. Bem bonita. Vou colocar na minha estampa de caneca, ó. Já está configurada. Agora, eu quero que você chegue pertinho para prestar atenção nos detalhes. A dificuldade que você vai ter. Zero. Colocou ali, ó. Já tem o formato cilíndrico. Colocou a sua caneca. Tá vendo? Ó, coloquei. Segurei a alça e vou apertar, ó. Ele já... Você já colocou na pressão suficiente, né, Cris? Você já tinha feito um pouco antes de água, regulada a pressão. Então, coloquei 200 graus em 280 segundos. Automaticamente, ela já entra na quantidade regressiva. É uma máquina digital. Não é aquelas de forninho elétrico. Não é nada ultrapassado. É 100% tecnológico. Aí tem um outro detalhe, gente. Todas as máquinas da Rimac são 100% nacionais. Ou seja, você tem aí toda a garantia que você precisar. Alguma pergunta? Valendo? Não? Não, eu estou perguntando. Mas um detalhe. Os produtos que a gente usa para demonstração é da Rimac ou tem outra empresa? Só que a gente tem uma novidade. Em breve a gente vai... Como é que é? Ele quer saber se os produtos, os copos, se é nosso, se a gente vende ou se é outra empresa. Na verdade, a gente não vende os copos, mas tem novidade. Tem, está chegando aí. Pessoal, agregando a filhada lá. Calma, Léo. Você está muito curioso. Calma que você está muito curioso. A gente vai trazer possibilidades aí, mas a gente tem uma listagem de fornecedores. Se você fechar negócio agora, para você já começar a se virar aí, tá? Mas fique tranquilo, porque vem coisas boas por aí. Como sempre, sempre trazendo boas notícias e novidades, tá bom? O Rony disse que não tem a máquina de salgados, mas pretende comprar. Ah, Rony. Ele ficou apaixonado pela máquina. Ah, você não tem ainda a máquina de salgados, Rony? Então aproveita, cara. Essa semana entrou numa baita condição. Está na promoção a máquina de salgados essa semana. Não entrou essa semana? Então, também entrou na promoção essa semana. Você tem a facilidade aí do parcelamento, sem juros. Enfim, milhões de situações aí que dá para você negociar com a Rimac e já começar a produzir aí, já começar a aumentar a tua produção, tá? E a coxinha de feijoada, não sei se você conhece, Rony, é boa. É boa. A gente tem uma listagem também depois. Não seria a minha preferida, mas é boa. Tem uma listagem também de receitas. A gente tem um grupinho também especializado para a máquina de salgados, tá? Aí é que está a diferença, gente. Todas as máquinas da Rimac, sem exceção, você vai participar aí de um grupo, com o seu consultor, você vai ter tudo o que você precisa em relação à informação, fornecedor, receita, no caso, né? A gente fala da máquina de salgados de receita, mas também tem a nossa máquina de sorvete de chapa, que é sensacional, uma máquina que faz um grande sucesso. Essa máquina, a gente também fornece receita. Enfim, a Rimac tem departamentos lá especializados em poder te ajudar, em poder te dar aí essa força no início do seu novo negócio. Então, você não vai ficar perdido. Aí, comprei a máquina, agora como é que eu faço a receita? O que eu vou fazer? Calma. Calma, porque a gente vai te dar... É, a gente vai te dar toda a orientação aí, como diz o Cristi, todo o norte necessário para que você possa realmente ter um bom desempenho no seu negócio, tá? Já colocamos ali a nossa caneca, o tempinho é um pouco maior essa caneca. 200 graus, 280 segundos, que é a temperatura certa para esse tipo de produto. E aquele produto ali, em especial, ele é um pouco mais grosso, enfim, vocês viram a beleza aí. Agora, enquanto está ali preparando a nossa caneca, deixa eu mostrar essa daqui, ó. Gosto muito de caneca, assim, a transparente, com esse estilo de estamparia. Eu acho que faz toda a diferença, né? Ou ainda você tem também a possibilidade de uma caneca como essa, que nós fizemos aqui, ó. Boteco da Rimac, tá vendo? Essa daqui é a tradicional. Cerveja, cachaça e vinho. Eu prefiro os três. Ou ainda, ó, essa daqui maior, que nós também estampamos ali na nossa máquina de canecas. Quer que eu vire assim? Ó, tá vendo? Pra cá? Mais, 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 mais. Ah, ok, eu ia virar, é que eu achei que você não estava conseguindo mostrar. Tá vendo? Bem bacana essa daqui. A gente também fez aqui na nossa máquina de canecas. Agora, essa máquina de canecas, gente, o preço dela é tão pequenininho. E eu digo que essa é a pequena poderosa, né? A pequena gigante. Porque ela tem um valor, assim, pra compra muito pequeno. Também existe o parcelamento, facilidade pra essa máquina. Aliás, todas as máquinas da Rimac tem facilidade na compra, porque a gente entende que isso pode te ajudar. E mais, alta produtividade. O que você vai produzir, o que você pode oferecer. Olha, você quer ver? A gente já tá aí em dezembro. Pra empresas, né? Que vão fazer festas. Sim, agora já tem, na próxima semana, um feriado. Que é um tipo católico que é muito consumista pra questão de artes, de desenhos, imagens de santos. Então dá pra explorar vários feriados, né? Feriados, eventos. Você tá falando do dia 12 de outubro, dia da Nossa Senhora da Aparecida e dia das crianças. Você pode personalizar ambos sem problema nenhum. E você tem, sim, uma lucratividade muito bacana, gente. Quando a gente fala de caneca, por exemplo, a caneca de chope, cadê a nossa? Essa daqui. O preço de custo dessa... Essa aqui, Gal, que você fez? O preço de custo aqui, Gal? Será que foi essa? Dá uma olhada aqui, ó. Essa daqui, né? A fosca. Então, a fosca. Essa daqui, ó. Preço de custo, nós compramos uma pequena quantidade. Nós compramos uma pra poder fazer estampa. Nós pagamos 20 reais nessa caneca. Preço de venda no mercado, e a gente pagou valor unitário. Se você for comprar uma quantidade aí, você com certeza vai conseguir um valor menor, tá? Um preço bacana pra você comercializar. Preço de venda de 43 a 50 reais. É o preço de venda que você acha aí numa caneca personalizada como essa daí. A nossa caneca já está pronta. Posso levantar aqui a pontinha pra dar uma olhada. Só tem que tomar cuidado porque ela sai quentinha. Então, com o tempo, você vai pegando todo jeito pra ir trabalhando, né? E a nossa estampa já está pronta. Olha que fantástica que ficou, gente. Êêê, linda! Acabamos de fazer aqui essa caneca de show pra você. Nós acabamos de estampar. Quem está acompanhando a nossa live desde o início, conseguiu entender que ela estava em branco e a gente colocou agora ali pra estampar. Já está em branco, tá? Usei papel sublimático, 200 graus, 280 segundos, na estampa e caneca, tá? Ótimo. Vou deixar ela aqui. Ficou linda, linda, linda. Você pode usar também aqui pra fazer a sua caipirinha dentro. Tem problema nenhum. Isso que você compra também. Faça, faça. Beba, bebe em qualquer lugar. É. Estão dizendo aqui, eu não sei se vocês concordam, que quem gosta de beber, bebe em qualquer lugar, né? Pode ser. Mas beber numa caneca dessa, desculpa, meu bem, é muito mais saboroso, muito mais gostoso, tá? Não vem com essa, não. Porque não é em qualquer lugar, não. Porque não é em qualquer lugar, não. É, não. É, mas tem que caber mais. Fantástico, Christian. Adorei. Bom, então, vocês entenderam como é que funciona a nossa máquina, a pequena gigante que eu digo, né? A nossa máquina de estampar canecas. Volto a dizer que ela tá com um preço super bacana, uma condição super especial. Em relação ao custo-benefício dessa máquina, gente, é um baita negócio. Porque você tem... Ela se paga. Ela se paga, com certeza. Antes de um dia 10 mês, ela não paga. Você tem possibilidades aí de uma alta produção, com muita qualidade, e o preço dela é pequenininho, dá pra fazer parcelado. Fique tranquilo que é um baita negócio pra você que tá em dúvida ainda. Ai, faço ou não faço, compro ou não compro, vou ser dono do meu próprio negócio. Tá aí, ó. Aí a gente prova pra você estampando e mostrando a qualidade que é possível, sim, você ter o teu próprio negócio, tá? Bora passar pra nossa estamp... Atenção, ó. Essa daqui é a Stamp Core Plus. Nós temos três versões dessa mesma máquina. Essa é a grande. Aí a gente tem a Júnior, que eu considero a média. E nós temos a Start, que é a pequena. As três com a mesma eficiência. As três estampam a mesma quantidade de produtos. Ou seja, mais de cinquenta tipos de produtos. O que vai diferenciar é realmente a tua área de trabalho, o seu espaço aqui pra você poder fazer a tua estampa, tá? Vamos falar de características dessa máquina. Você que pensa em estampar desde camisetas, almofadas, tá vendo aqui? Tem o meu avental aqui. Pois é, o avental dele, que chave. Meu avental foi feito nessa estampa. Acho que você deveria usar sempre, porque facilita. Não é? Eu tô vendo aqui, ó. Não, vem aqui que eu vou mostrar tudo, ó. Tem papel, tem tesoura, tem tudo, ó. É, fita. Ele colocou tudo aqui pra poder facilitar. Igual eu falei, o paizão do que fica no churrasqueiro vai adorar. Ele vai colocar um monte de coisa ali dentro e não vai ficar chamando pra nada. Então, a característica principal dessa máquina, ela tem uma área de trabalho respeitável, né? Porque ela é uma máquina muito grande. Então, eu consigo fazer almofadas, bolsas, vários produtos. Camisetas GG, né? Pra ficar uma estampa. Se você quiser uma estampa grande, enfim. Fica bem bacana. Na linha de sublimação, tipo assim, eu tenho a área de poliéster com sublimação, mas hoje existe uma gama de tecidos muito enorme pra se estampar. Aliás, todos os tipos de tecido, Verena. Sempre na loja da Rimac, na Antônio Raposo, 172 de São Paulo, os clientes trazem produtos pra me testar. Eu já estampei desde o guarda-chuva, Verena. O guarda-chuva, a lona, aquele fogo de mesa de sinuca. Já estampei vários produtos dentro da sua técnica, é claro. Esse aqui é um exemplo, ó. Um exemplo de que a gente aproveitou 100% ali, ó, do tecido, tá vendo? Poderia ser uma almofada, né? A gente usou ali como parte da decoração. Tá até amassadinho aqui, que ele tava presinho ali, como parte da decoração. Mas não é sensacional? É bacana. Tá vendo? Ele tem um nome aqui. Imagina, você que tem o seu estabelecimento, você que dá ideia pra uma pessoa que já tem o estabelecimento. Porque pode ser você apresentando essa ideia pra quem já tem o estabelecimento, você que já tem essa venda, essa live, agrega um produto novo, né? E agrega, não só pra quem tá, né, adquirindo o produto, mas pra você, porque você vai tá trazendo aí diferenciais. Você sai na frente com diferenciais. Põe ali na decoração, Marcos, por favor. Ainda nasceu também os porta-propos, né, com as bolachas de chope, tem vários produtos. São mais de 50 tipos de produtos que você pode fazer nessa máquina. Vamos chamar o tema, né, Verena? Olha aqui. Olha aqui, que gracinha, gente. Isso aqui é um abridor de garrafa. Que material é esse? Vou pegar mais tampinha aqui. Esse é um material de metal resinado, tá? Tá, metal resinado. Metal resinado. Porque, lembrando que sublimação, os produtos precisam ser específicos, vamos supor, se eu pegasse esse metal qualquer, eu não conseguiria estampar. Por isso que nós vamos colocar aquela ideia no final, mas ele precisa ser um produto específico pra então conseguir estampar. Quanto sai? Alguém sabe me dizer quanto sai um abridor desse? Esse aqui deve sair cerca de uns 1,50, 2 reais em média. Eu acho que ele não passa de 1 real. E isso aqui é de metal, né? Ele dura muito mais tempo. Isso aqui personalizado, ele não vai desrotar, sair. Quanto você dá pra vender personalizado pro seu boteco, ou pra sua festa, ou pra festa do seu cliente? Isso. No mínimo, no mínimo, gente. 5 reais. Não é isso? Claro. Eu tô falando uma média de preço, assim, de 3 a 5 reais. Olha quanto você tem aí de lucratividade. Criando do seu jeito, com sua arte, com o tema da sua loja, da loja do seu cliente, né? Então, é didático total. E é essa gigante estampa que a gente vai fazer agora pra você entender que é possível desde o grande que a gente mostrou pra você, 100% da área ali, daquele tecido, daquele... Eu acho que é um paninho, né? É verdade, Belen, ele é um chaveirinho também, né? Você pode levar até um surgosto, você que gosta de andar preparado aí, ó. É um chaveiro. Já era preparado com chaveirinho no molho de chave. Não tinha reparado que era um chaveiro. Na frente dos amigos, já tira ali na hora. Menino, na hora, repara que é um chaveiro, né? É aqui, ó. Tem um chaveirinho aqui, ó. E aí a gente já tem a estampa aqui. Tem uma impressão sublimática aqui de novo. Tem quatro artes. Eu vou cortar aqui rapidinho. Qualquer coisa, se tem perguntas, algumas coisas, já pode... Quer que eu dê uma olhadinha? Tirando tudo isso. Vou cortar aqui. Sem perguntas, mas o pessoal tá gostando da nossa live. Deixa eu ver. Eu ainda não tenho a máquina. Pretendo comprar. Ah, o Rony. Já responde o Rony. Quanto tá a máquina de estampar canecas? Quem que é? O Pedro. Pedro, a máquina tá num preço bem bacana. É assim, ó. Eu não costumo falar os preços das máquinas, até porque existem possibilidades e condições de negociação. Então, se você compra ela parcelada em até 10, ou se você compra à vista, ou se você dá uma parte e quer parcelar o restante no cartão, dá pra negociar valores. Mas eu posso te garantir que o preço dela é bem bacana, tá? Deixa o teu contato, a gente retorna pra você. Se você quiser, pode ser o e-mail. Ou ainda, manda por inbox pra gente o seu telefone e a gente retorna pra você te passando todas as informações aí. Independente de onde você esteja, nós vamos entregar pra você em qualquer cantinho do Brasil. Aliás, não só do Brasil, do mundo inteiro. Lembrando que o nosso tema de hoje é o boteco. Boteco da Rimac. Essa é a possibilidade que você tem aí. Com essas máquinas, toda a decoração feita com o nosso boteco foram com as máquinas da Rimac. Então, pra você que já tem o seu negócio aí de buffet, pra você que faz eventos, festas, ou pra você que quer atender esse tipo de público, quantos... Bom, vou falar em buffet aqui em São Paulo, não vou nem falar fora. Quantos buffés não tem em São Paulo pra você poder oferecer um trabalho como esse aí, uma decoração como essa? E eu posso te garantir que o resultado, o efeito, quando o cliente vê personalizado, quando vê que foi feito exatamente como ele quer, é venda garantida, tá? Já colocamos aí? Você nem mostrou, Cris? Você já colocou a estampinha? Vamos abrir aqui já, ela é 200 graus, 30 segundos, tá bom? 30 segundos é o que a gente precisa pra esse tipo de produto, né? É isso? Exatamente. É o suficiente, eu regulei a pressão, mas assim que eu abrir eu já consigo mostrar pra vocês de novo a pressão, porque eu vou colocar um produto muito especial e bonito, se você não passa, vai ver já. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, o Emerson tá perguntando o seguinte, aliás, Emerson, obrigada pela companhia, viu? Ele tá participando bastante e isso ajuda muito a gente aqui. Tem algum, tem alguma borracha ou papel que não faça mancha as camisas no começo que eu comecei a estampar, sempre manchava o outro lado da camisa. Agora, sempre quando estampo, coloca o papel ofício, que deve ser esse que a gente chama de celofane, dentro da camisa pra não manchar. Tem algum papel pra isso? É algum erro dele ou é assim mesmo? Temos um quentinho aqui, na verdade, eu vou passar a característica da máquina, a gente vai pular essa parte, mas ó, a máquina de remáquina que você compra, ela é uma chapa de aço naval, certo? Essa base, ela tem esse movimento natural pelo fato de você também, Verena, diferente de outras máquinas chinesas, você conseguir trabalhar com produtos de relevo. O que significa? Chinelos, azulejos e outros produtos. Caso contrário, seria igual uma tesoura, né? Ela fecharia e só faria superfícies planas, ó. Lembrando que é 100% nacional a nossa máquina, trazendo aí a possibilidade pra você, tá? Olha que legal, gente, ficou pronto, lindo, sensacional. No mínimo, no mínimo, uns 5 reais personalizado. Aí você pode oferecer como lembrança, pode oferecer no boteco, no buffet, pode oferecer em milhares de lugares aí, vou por aqui, tá? Tá quente? Põe aqui, ó, pra gente poder mostrar depois direitinho isso. Ficou lindo, ó. Então, esse produto nós acabamos de estampar, esse é um chaveiro, um abridor de garrafas, nós acabamos de estampar na nossa estampa 360, tá? Lembrando que são mais de 50 tipos de produtos que você tem a opção aí de estar estampando. Vamos passar pra próxima estampa, o que você precisa? Tá perdido aí? É igual bolsa de mulher, você tá vendo que isso aqui tá ficando de fundo. Eu acho que eu vou colocar esse estampar em você toda vez que a gente fizer mais, facilita a tua vida. Então, vamos tirar a dúvida, né? Do Emerson. Emerson. Emerson é o seguinte, quando se fala da técnica de sublimação, pra quem não conhece, sublimação, Verena, é a impressão saindo do estado sólido direto pro gasoso. Então, se eu coloquei, quando eu coloquei e fechei aqui minha camiseta com o papel em cima, a tinta tá sofrendo uma reação térmica que ela tá evaporando. Então, se o meu tecido for muito fino e eu não conseguir vestir ela na minha prensa, ele pode acontecer de atravessar pra trás, tipo, dentro da camiseta, na parte das costas. Entendi. Então, eu posso colocar, por exemplo, o meu teflon vestido dentro da minha camiseta, ou eu posso colocar realmente um papel, o celofone, por dentro da minha camiseta, caso não dê pra vestir. Porque, no caso, um diferencial que é primordial de qualidade na máquina da Rimac, ela ser teflonada, um ego aclamar. Que faz a diferença, gente. Quando a gente fala em máquina de estampar, quando não é teflonada, que é o que a gente encontra no mercado, vou até fazer um comentário, algumas pessoas falam, ah, mas eu vi mais barato. Tem mais barato, sim, sem dúvida, mas com a mesma qualidade, com essa placa teflonada que garante aí uma vida eterna. Essa placa teflonada é usada em navio, só pra vocês terem uma ideia. Não corre risco de amarelar o seu tecido, não corre risco de empenar, 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 empenar. Não corre risco aí de você perder o teu produto no momento que você estiver trabalhando. Tá lá, com uma encomenda de 100, 200, 500 camisetas, chegou na terceira, na quarta ou na 100, você já começa a ter problema. Com essa máquina, não. 100% nacional, toda garantia e muita qualidade, Rimac, claro, pra que você realmente tenha um resultado aí bem bacana e alta produtividade. Certo, Cris? É, claro. E outra também, né, Verena? Quando se fala de uma máquina de negócio, uma máquina que você precisa confiar, você precisa até... É o teu próprio negócio, gente. Não dá pra arriscar, não dá pra ser xing-ling e dar o jeitinho aqui e ali, não. Se você quer realmente... Exatamente, você é improviso. Se você quer realmente aí a garantia de sucesso do teu negócio, você tem que ter uma máquina da Rimac que garante pra você uma qualidade indiscutível no mercado. Não tem pra ninguém. Rimac é referência no mercado de estamparia. Quem é desse mercado sabe, conhece, entende. A gente tem histórias fantásticas de empreendedores, de jovens, inclusive, que a gente tem aqui na nossa página, de três jovens que começaram aí com uma máquina de estampar e hoje estão com um, tantas outras, com um mercado gigantesco aí. Claro, estampando chinelas, estampando camisetas, estampando brinde. Aqui se eu venho ficasse fazendo todos os produtos que ela conseguisse, fizeste... Nossa, duas, cinco horas de live. Cinco horas de live. Mas até então a gente tá mostrando, dentro desse tema, que hoje é o Boteco e o Rimac, é fazer diversos tipos de produtos. Aliás, você tem alguma ideia aí de um próximo tema? Passa pra gente, que a gente vai pensar aí na possibilidade pra fazer. Quer ajuda, Cris? Ó, gente, agora nós vamos fazer aqui... O que você precisa? Você precisa que eu vá? Ah, tá. Deixa eu explicar pra vocês o que nós vamos fazer agora. Nós já falamos da nossa estampa 360 no comecinho da live. Se você chegou agora, vale a pena assim que a gente acabar assistir, pra você entender os produtos. Toda essa mesa que você tá vendo aí, 80% do que tá aí na decoração, na parte da decoração... 80 não, 90, né? Fez parte aqui, foi desenvolvido pelas máquinas da Rimac, e é isso que a gente queria mostrar pra você, as possibilidades que você tem, tá? Vamos estampar um... Nós vamos estampar agora o nosso avental. Já estampamos o chaveirinho ali, né? Que é o abredor de garrafa. E agora a gente vai estampar um avental... Sabe uma dúvida, Hermson? ...parecido como esse daqui do Cristian, tá vendo? A gente vai fazer uma estampa no branquinho pra você ver. Mas independente da cor, assim como o preto do Cristian, você consegue fazer, com certeza. Vou esticar aqui na própria máquina. Outra coisa, vamos mudar, por exemplo, mostrar até como é fácil configurar a pressão dessa máquina, Verena. Olha aqui que bacana. Aqui é o ajuste de pressão, ou seja, aqui todo produto que eu for estampar, eu posso mudar a pressão da máquina, e eu mesmo vou sentindo aqui, ó. Não aperto, tá vendo? Aqui é mais um detalhe, gente. Manusear a máquina é extremamente fácil. Então, e outra, painel digital, gente. Tá vendo, ó? Quando a temperatura real é essa, de 189 graus, quando eu baixo aqui, ela automaticamente já dispara o contador, tá? É automático, eu baixo e agressivo. Não é igual ao micro-ondas, né? Lá não vai parar. Isso aí é uma feita sonora pra você... Ah, é sim, porque a hora que deu tempo ela pita, igual ao micro-ondas. Aí você vem aqui e ativa o seu produto. Quer desamarrar aqui, ou é mais fácil amarrar mesmo? Tá amarrado aqui? Tá, porque senão acho que vai ficar presinho ali. Ele é um produto que ele é de Oxford, tá? Esse nosso avental. Quais os tipos de... Vamos falar em tecido, mas são mais de 50 tipos de produtos? Sim. Quais os tipos de tecido que eu posso estampar aqui na nossa... A principal característica da sublimação, que é a técnica que a gente tá usando agora, né? Lembrando que existem mais de 7 técnicas diferentes de estamparia, a sublimação é uma delas. A sublimação é legal que ela dá um start bacana na sua área de estamparia, porque ela tem um leque de produtos muito grande. Toda a área de poliéster, hoje tem Oxford, que é esse sistema que você pode usar tanto em bolsas quanto em aventais. Tem os... Aquelas eco-bags, né? Que fica bem legal. Deixa eu puxar aqui pra te ajudar. Tem a pele e vários produtos. Quer que eu acerto aqui? Pera aí. Deixa eu desdobrar aqui, ó. Você tá torto aí, coitado, né? Pra não entrar na frente da câmera, a gente fica... Mas aqui, ó. Deu, já deu, né? Eu vou estampar o bolsinho dela aqui, tá vendo? Olha que legal a nossa estampa, ó. Tem um bolsinho como o meu aqui, ó. Só que essa aqui é tudo branca, em vez de ser estampado preto. Peguei minha arte, não vai ficar de ponta da cabeça. Vou colocar aqui, ó. Coloquei. 200 graus, 30 segundos, ó. Vou baixar minha máquina. Só 30 segundos que eu preciso pra esse tipo de estampa? Só 30 segundos é o tempo certo pra se estampar tecidos com sublimação, tá? Ótimo. E aí a gente espera 30 segundinhos, o seu avental já sai pronto. Aí, quanto você vai gastar e por quanto você pode vender? Quanto você... Você, Christian. Sim. Se eu trouxesse um avental desse, por exemplo, pra você, né? Personalizado. Quanto você pagaria? Se eu te cobrasse 50... Não, 70 reais você pagaria? Até pagaria, pelo simples fato. Até... Não é só um avental. Não. Ele tem a comodidade de te ajudar ali na... E é pra você, personalizado. Se fosse queira de fim de semana. Quando você oferece um produto personalizado pra pessoa, faz toda a diferença. E eu tô falando um valor muito baixo, viu? Porque no mercado, hein? Se você procurar aí, você vai ver que é muito maior o valor do que eu sugeri. E olha que linda que ficou a nossa estampa, gente. Perfeita. Esse avental, preço de custo dele, 6 reais. Nós pagamos 6 reais nesse avental. Lembrando que a gente comprou uma quantidade pequena. A gente comprou uma unidade. Você pode aí aumentar a quantidade e ter um desconto ainda maior. Preço de venda sugerido de 25 a 35 reais. Personalizado como... O bolsão guru aqui dele, né? Que tá personalizado. Tá vendo? O bolsinho igual o meu aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra gente poder mostrar direitinho. Segura aqui, Cris, ó. Um avental como esse, 6 reais. Preço de venda sugerido que a gente passa aí, em torno de 35 reais. É o que você vai vender. Olha aqui, que show. Dois modelos diferentes, ó. Então vem cá, Cris, que a gente vai tirar uma foto também pro Insta. Dois modelos diferentes. Dois modelos diferentes. De avental a gente já aproveita e faz pra todas as redes sociais, tá, gente? O Anderson tá perguntando como faz pra não sair amarelo a camisa. Então, Anderson, alguns tecidos como... Durei esse aqui. O próprio Oxford, você viu a pressão que eu utilizei aqui? Eu tenho certeza que talvez a sua pressão tá um pouco mais forte. Por exemplo, ó, só encosto. Então, pode chutar aqui, Verena, por favor? Claro. Ó, aqui, ó. Ó, mal encostei pra fazer o Oxford, ó. E já vai travar. Não é aquela pressão um pouco maior quando você faz chinelo, quando você faz outros produtos como aquelas bolsas, sabe? Ele é um... O próprio Oxford, se você está fazendo camisetas, ou se tá amarelando, é calor demais. É igual quando esquece o ferro em cima da camiseta, Verena. Ou seja, ele tá sendo exposto a muita temperatura em muito tempo, tá? Tá, agora ele tá perguntando qual a temperatura correta pra estampar poliéster e quantos segundos? Então, eu uso 200 graus em 30 segundos. Não é receita de bolo também, né? 220, 200... Isso é se adaptar, certo? Mas eu explico aqui pra você... O importante é que você vai testando, né? O importante é que você vai testando aí. 200 graus em 30 segundos é o suficiente. Que deu certinho ali, ó. Porém, como é um tecido muito frágil, é uma menor pressão, né? Do que no normal, né? Por exemplo, não é uma pressão como essa. Por exemplo, ó, encostou, eu tô usando uma força e travei. É mais leve, né? Bem mais leve a pressão. Aproveitando, a Camila tá perguntando qual é a dificuldade pra estampar, pra estalar estampo corpus. Dificuldade pra estalar? Camila... A dificuldade que você... Você vai ter ligado na tomada, amor! Abre essa caixa e começa a ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, e depois conta pra gente como é que tá o teu sucesso aí. Pra estalar essa máquina, eu mesmo te ensino, não preciso nem do Christian, que é o especialista técnico. Você faz o seguinte, abre a caixa, tira ela da caixa, ela vai tá toda embaladinha, já vai tá lá com umas folhas pra você, vai inclusive uns pedacinhos de tecido pra você já testar. coloca na tomada e aí, meu amor, é só você programar e já começar a utilizar, tá bom, Camila? Depois você conta pra gente como é que tá sendo, tá? Sim. Vamos fazer um outro tipo de produto que a gente já fez no tecido e agora a gente vai estampar este tipo de material. É um produto maravilhoso. Pega um pra mim que eu vi aí que a gente fez. Maravilhoso, ele fica o resultado desse produto. Esse produto é uma madeira, voltando a falar, a gente tá utilizando aqui técnicas de sublimação. A primeira madeira que a gente fez, a gente fez no transfer, no transfer rígido da impressora laser, não precisa de tratamento. Essa madeira tem uma característica de tratamento, por isso que ela tá brilhosa, tá bonita, tem uma resina também. Olha aqui, ó, a gente já fez um, tá vendo? Olha que bacana. Uma riqueza de detalhes. Não, e olha essa estampa, que espetáculo, ó. Bem legal. E preste atenção nos detalhes da estamparia. Perfeito, perfeito, impecável, ó. O Teco da Rimac, esse é o nosso tema de hoje, pra você entender um pouquinho mais sobre as máquinas da Rimac e o que você pode produzir aí pra oferecer no mercado e fazer toda a diferença. Então é um produto como esse que nós vamos estampar agora, uma madeira MDF, na verdade, né? Isso, é uma madeira MDF com tratamento, é uma madeira específica. A gente consegue ver, inclusive, aqui, ó, que ela tem tipo de um verniz, uma resina por cima, exatamente esse o diferencial que você precisa pra poder tá estampando. Se você pegar só o MDF e colocar ali, não vai funcionar, gente. Então, tá aqui, ó, MDF resinado, você coloca e sai uma estampa como essa daqui, a nossa, que tá perfeita, que tá linda. Vou devolver essa pra nossa decoração, que daqui a pouquinho a gente vai ter uma novinha, exclusiva, que nós mesmos vamos fazer, né? Ou seja, então eu tô com a minha arte aqui. Como é um produto de relevo, eu vou ter que regular a pressão da máquina. A gente tava estampando com a madeira. Peraí, peraí, Cris. Deixa eu só ajeitar aqui, pra não ficar tortinho. Pronto. Aqui ele dá, quando ele baixar, ele já fica recheio. Acerta, né? Aqui, então, eu vou soltar um pouco da pressão e vou sentindo aqui mesmo. Olha como é fácil. Olha como já é tranquilo aqui, Verena. Eu tô soltando... Camila, presta atenção aí, ó. Ele tá fazendo um ajuste, tá vendo? Pra você já começar a entender como é que você vai mexer aí pra pôr pra funcionar a tua máquina, tá bom? Tá, tá demais. É bem esse luxo aqui, ó. Tá legal. Agora, o detalhe. 200 graus, 40 segundos na madeira, tá bom? 40 segundos nesse tipo de madeira, certo? Pode palhar como é facinho. Segurei o botão 7, é igual um relógio digital, Verena. Se não arruma as horas, depois dos minutos, aqui primeiro você arruma a temperatura e depois o tempo, ó. Como é fácil e prático quando o painel é digital. Chega de coisa antiga. É tecnologia agora, tá? Então, 200 graus, 40 segundos. Baixei e travei. Vamos esperar agora. E agora a gente espera 30 segundos, é isso? Você falou, não? 40 segundos. Pra madeira resinada, é 200 graus, 40 segundos, tá? 200 graus, 40 segundos. O Leandro tá perguntando se o consumo dela é alto. Não, não. Não, o consumo dela é muito baixo em relação à produtividade que essa máquina tem. Que, aliás, é uma das dúvidas que as pessoas têm, né, Christian? Acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre o consumo dela. São máquinas construídas pra trabalhar em casa, pro microempreendedor. Essa máquina não é trifásica, essa máquina é monofásica. Ela se encontra em duas versões, 110 e 220. Isso aí, na hora da compra, você alinha com o seu consultor da Rimac. E que ela consegue, obviamente, colocar na sua casa, no seu espaço e não vai ter... Eu tenho um cliente que fez uma conta dessa e falou, Christian, deixei minha máquina ligada quase 10 horas direto. Sabe qual que foi o consumo? Ele falou, fiz na minha conta de luz quase 47 centavos o dia inteiro ligado. Uau! Mas, obviamente, se a máquina não trabalhou 10 horas, imagina quanto ele não ganhou. Uau! Muito, né? Isso. Abri. Já apitou ali. Agora vem aqui com a madeirinha. Eu já posso tirar aqui, ó. Lembrando que a gente tá fazendo numa madeira em MDF. Ah, você fez ela em vermelho. Eu achei que era só o fundo ali. Êêêê! Que surpresa! Ficou lindo! Tem uma luz aqui pra gente? Só pra clarear um pouco. Não, acho que dá pra ver. Tá legal. Olha, que lindo. Deixa eu levantar um pouquinho. Tá muito quente? Tá meio quente aqui. Eu vou levantar aqui pra gente, ó. Mais, ó. Olha que sensacional. Acabamos de fazer a estampa na nossa estampa. Isso. Cor Plus. Essa é a nossa grande. Eu tô passada com a... Olha que lindo. Que bonita, né? Até pra decoração, inclusive, tá vendo? Tendo a gente ter a nossa parte de decoração, a gente também pode ter essas ideias, tá vendo? Você pode fazer exatamente assim, ó. Pra decoração. Fica perfeito. Ou seja, desde a parede até os detalhes ali da última mesinha que a gente tem, foram feitos com a máquina, com as máquinas da Rimac, tá? Aí, além desse tipo de material, a gente também sempre fala do azulejo, que é possível. Quando eu digo mais de 50 tipos de produtos que você pode estampar com essa máquina, você pode estampar desde esse material aqui, ó. Que é bem bacana, tá vendo? Que é o descanso de copo, ó. Nós personalizamos também. Você pode fazer... Qual caixinha? Essa caixinha ali, ó. Aqui, ó. Essas caixinhas também foram feitas as estampas ali, ó. Tá vendo? A caixinha é branca, nós fizemos a estampa, é 100% da estampa, ó. Personalizado nossa, que nós fizemos. Você pode fazer este tipo de material, que é um calendário aqui que a gente fez como sugestão. Cardápio dá pra você fazer. Olha esse aqui que legal. Olha o cardápio que a gente montou do boteco da Rimac. Quem foi que elaborou esse cardápio aqui foram vocês? Sensacional. Entrada, azeitona recheada e amendoim. Eu não vi nenhum dos dois, por favor. Solicito, tá? Tá ali? Vamos lá. Caldinhos de feijão. Cadê o caldinho de feijão que eu também não vi? Esse é o nosso cardápio. Ah, é a coxinha de feijoada. Entendi. Você pode fazer também esse tipo de produto. Vou pegar... Vou mostrar o azulejo aqui, ó. E já vou passar pro chinelo. Esse aqui é um mosaico que a gente criou, ó. São azulejos, tá vendo? Nós montamos aqui. Mas você pode fazer com foto da família, personalizada, enfim. Aqui mais um produto feito pela nossa máquina de estampar. E o chinelo que também tá aqui, ó. Aniversário do Rafael Boteco da Rimac. Aniversário do Rafael foi em fevereiro. O que você colocou essa estampa aí? É do ano que vem, já. Ah, é do ano que vem. Entendi. Agora, quando a gente fala em tudo, né? Todo esse tipo de produto. E preço, Verena? Um chinelo, por exemplo. Um chinelo como aquele que a gente mostrou ali pra você. O preço de custo dele, R$7. Depois que você vai pra máquina e estampa ele, você pode vender. E isso é um preço de sugestão aí. Porque eu já vi chinelos com valores no shopping altíssimo, personalizado. Preço de venda você pode ir aí. De R$35 a R$49. R$50 é o valor que você vai vender aí, tá? Lembrando que você pagou só R$7. Num chinelo como esse aí que a gente tá mostrando pra você. Ou seja, porta-lata ou porta-copo, que é esse aqui. É esse? É isso? Tem uma máscara aqui, ó. Também aqui. Tem uma máscara. Aqui, ó. Que legal essa máscara. Deixa eu só pegar esse aqui pra gente mostrar o valor, ó. Você tem a opção dele. Quadradinho. Você pode fazer o porta-copo redondo. Esse aqui, gente, ó. Ele sai preço de custo dele R$4. Opa, tava torto aqui. R$4, tá? Lembrando que a gente compra uma quantidade pequena. Quando você fala em quantidade, você consegue desconto. Consegue valores melhores. Sem dúvida. Preço de venda, de R$10 a R$12. Esse é o valor da venda de um produto como esse. Enfim, eu ficaria horas aqui falando pra você em relação à lucratividade. Então... Temos a nossa estampa, né? A estampa Boné, né? Nossa estampa Boné, que é uma alternativa muito bacana também, gente. Já tem live feito sobre ela. Olha como é simples, ó. É uma marca específica pra Boné. A gente vai mostrar também. Olha aqui uma outra sugestão, ó. A nossa máscara, tá vendo? O que foi? Pra virar? Tá de cabeça pra baixo. Ah, tá de cabeça pra baixo? É. Ah, desculpa. Ó, esse também é mais um produto que você pode montar um kitzinho com chinelo, mais uma máscara dessa, uma camiseta. Vender tranquilamente, no mínimo, por R$70. E eu posso estar falando besteira, mas não sai mais que R$20 o custo aí pra você montar esse kit que eu te sugeri, tá? O Christian começou a falar e eu só queria terminar de mostrar ali. A gente tem mais uma máquina que faz toda a diferença no mercado e que é muito procurada, que é a nossa, de fazer estampa em boné. Estampa em cap. Exatamente. E traz a possibilidade pra você estar estampando aí, não só pra uniformes, né? Você pode colocar aí pra uniformes. Hoje, você sabe que o boné... Mas você não fala lá, eu lembro de ter chapéu de boiadeiro, tem chapéu de pião já no tema, né? É, você fala de boiadeiro. Eu acho que aquele chapéu é de aventureiro, é de Ana Jones, que foi o que eu usei, inclusive. Você tem milhões de possibilidades também com essa máquina. Que faz parte aqui do nosso boteco. Tem ali até... Eu não sei se é um chapéuzinho, aquele ali, tá vendo? Uma touca, exatamente, que dá pra você personalizar. Enfim, você pode criar aí milhões de coisas. Ah, ok, Verena, mas eu trabalho com buffet, uma coisa mais... E quando tiver um evento mais sofisticado? Ah, calma. A Rimac traz todas as possibilidades pra você. Quero te mostrar essa outra pequena gigante que faz toda a diferença. Pra você que já é desse mercado ou quer entrar nesse mercado, é um mercado muito lucrativo. Gente, é a nossa jet. Olha o trabalho desta máquina. Vou mostrar antes de mostrar a máquina, só pra você entender. Tá dando pra ver aí no fundo? Tá ok? Olha o trabalho, tá vendo? Aqui tem um time de futebol, que eu nem gosto muito de passar pro outro. Pera aí. Vamos pegar esse aqui. Ah, esse sim, ó. Aqui tem um outro time de futebol que a gente estampou pra vocês. Tá vendo que a gente fez ali a máquina de jateamento. É a nossa jet que traz aí pra você essa possibilidade. E não só em copos, também dá pra fazer. Eu não sei se a gente trouxe aí. Pega aquele kitzinho ali, ó, Cris. Por favor, de champanhe. Olha essa taça, que espetacular. Tá vendo? 50 anos dá pra fazer. Pra bodas de ouro, bodas de... Enfim. Olha, olha aqui, ó. Obrigada, Cris. Uma sugestão super bacana. Com essa máquina jet você consegue, você tem a possibilidade de personalizar e fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Aqui é da Andréia, casamento da Andréia e do Eduardo. Olha que bacana, tá vendo? Aqui é uma sugestão que a gente traz pra você com a nossa jet. E olha como ela é pequenininha. Fácil de você manusear também, como todas as outras máquinas da Rimac. E traz a possibilidade de você estampar, fazer aí esse tipo de trabalho de jateamento. Quer por ali? Pode entrar. Vou voltar ele pra ali. Fazer esse tipo de trabalho aí, jateamento, em taças, em copos, enfim. Fica muito bacana. É um diferencial e é uma máquina muito procurada também. E também faz parte aqui do nosso superfácil. Aliás, uma das coisas que me agrada na Rimac é essa facilidade no momento que você tá trabalhando, que você vai manusear a tua máquina, né? Como é que eu faço? Porque a maior dúvida das pessoas, principalmente pra quem tá querendo começar a empreender, é... Como é que eu vou trabalhar? É difícil? Não. A gente tá aqui exatamente pra poder facilitar a sua vida, pra poder trazer possibilidades, pra poder fazer uma parceria com você. E eu digo que é uma parceria vida eterna aí, sem dúvida. Porque a Rimac já tá há mais de 35 anos no mercado e já tem mais de 350 mil histórias de pessoas de sucesso que conquistaram aí seus carros, faculdades. Eu sempre cito isso porque eu acho que é tão importante. E tantos outros, né? Tantos outros sonhos, tantas outras realizações aí. Então faça você também parte dessa família Rimac. Eu tenho certeza que você vai entender aí os diferenciais dessa empresa que traz várias possibilidades. Tudo bem? Alguma pergunta? Podemos finalizar? Que pena que a gente vai ter que encerrar a live, quer dizer, a gente vai encerrar pra eles, mas a gente continua aqui. Acho que isso é só o adendo do workshop, né? Que sábado da máquina de salgados, né? Vai ter o workshop. Do workshop da máquina de salgados, a partir das 10 da manhã. Faz a inscrição no WhatsApp da Rimac, no 11-9-6-1-6-1-3-0-0. Exatamente. Se você quer conhecer um pouquinho mais dessa super máquina de salgados, vale a pena. 1.200 salgados, ora. E hoje eu descobri que dá pra fazer. Até nós temos salgada aqui, coxinha de feijoada. Coxinha de feijoada. Enfim, você vai aumentar a tua produção aí, vai entender um pouquinho mais dessa máquina. Tá convidado, você não vai pagar nada por isso. É só fazer a sua reserva aí, através do nosso WhatsApp, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Eu adorei esse tema. A gente vai ficar pra degustar um pouquinho mais das coisas que estão aqui, porque não deu tempo. E a gente volta na próxima semana trazendo aí um outro tema. Enfim, se você tiver alguma sugestão, também pode deixar que a gente vai pensar com carinho pra poder estar desenvolvendo, tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia. Ah, dúvidas, interesse, qualquer situação, deixa aí o teu contato que a gente retorna pra você ou 3030 1300 é o telefone da Rimac pra você aí entender um pouco mais da máquina que te interessa, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima semana.